Eu já vou me desmontar pra gente ir, tá? Eu hoje tô precisando tomar uma dose Vou te deixar em casa e vou lá tomar uma, tá? Não, eu vou junto Acalho junto Tá bom Temos nos olhos Os cheiros da cidade E como dói Temos nos olhos Os cheiros da cidade E como dói